Alcorro apaixonado, manda-forro, legal! Grande abraço a cada um de vocês! A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Se você gostou de relembrar essa música Deixa seu like Que essa noite foi maravilhosa! Adeus!